É o melhor da tarde, no ritmo, ele é esse som fantástico aqui do DVD da Família Lima, que nós vamos curtir um pouco mais já já. Tem aqui Bolero, Barbeiro de Servilha, Granada, Tarantelas. Nossa, tem música pra caramba aqui, hein? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Lucas, eu tô... participação especial Sandy e Júnior. Na real, a participação especial é Sandy e Sandy e Júnior, porque tem um... primeiro é só ela numa música e depois é só um deles. Bom, a amizade de vocês é de quanto tempo? Seis anos. Seis anos. Mais ou menos seis anos. Você e a Sandy estão namorando há quanto tempo? Ah, é abstrato. Porque é confuso, porque a gente namorou, acabou, namorou de novo. Mas agora vocês estão namorando? Estão, estão. Ah, tá. Você consegue conviver bem com esse assédio, todo mundo querendo saber se tá, se não tá, pela própria exposição que ela, Júnior também tem, já se acostumou com isso? É... tem algum momento que te incomoda, né, o assédio da imprensa que tem vocês? Eu só me incomoda quando o lance do namoro, ele se sobrepõe sobre a parte profissional. Isso me incomoda muito. Porque, creio, a gente tava fazendo uma série no DVD, eu dei várias entrevistas pra várias revistas, assim. E entrevistas, assim, passava a tarde inteira com os caras, falando da vida, falando da coisa, os caras fazendo três perguntas sobre a Sandy e a entrevista inteira virava sobre as três perguntas, assim. Então, perdi o meu tempo, sabe? Tudo que você falou, resumiu-se a falar da Sandy. E também ignorava todo o tempo, eu estudo música desde os meus três anos de idade, né? Então, tipo, a gente tem uma carreira bem sólida, a gente já viajou mais de 15 países tocando. Então, tipo, aí os caras se perguntam se se prendem só nesse lance, sabe? Como se isso fosse o grande lance. E aí, pô... Agora, vocês, quer dizer, pelo fato de estarem namorando, de estarem juntos, vocês conversam muito sobre música, trocam ideias? Você já compôs a música pra ela? Ela já cantou alguma música tua? Como é que é essa criação conjunta aí? A gente conversa muito, né? E principalmente eu e o Júnior, a gente tem uma sintonia bem legal, assim, musical. A gente fez a produção de uma peça de teatro agora, que estreou faz uma semana, mais ou menos. E a peça chama Liberdade para as Borboletas. Então, se for em alguma cidade aí, o pessoal assiste, que é bem legal. E a gente gosta muito de música, né? A gente conversa muito sobre... Até porque a gente tem carreiras... A gente tem vidas muito parecidas, assim, né? A gente, desde pequenininho, trabalha com isso, né? Então, e temos... Mesmo o tipo de educação, mesma ligação com a família, né? Então, a gente... A gente fica muito... Tem certas coisas que a gente conversa que só a gente entende mesmo, né? Mais ninguém... Eu não conheço mais ninguém que tenha vivido. Mas você já fez, assim... Você fez música pra ela, pra você, alguma coisa assim? Antes disso, pra gravar, assim? Não, sobre, assim, sobre o curso ou sobre a relação? Ou seja, a coisa é uma música para ela? Não, 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 exatamente. Não, exatamente. A gente... A gente... Eu acho que quando tu compõe, né? Tu traz lembranças da tua vida inteira, experiências e coisas, ou até coisas que tu imagina como elas devem ser, né? Mas eu nunca parei pra compor nada sobre nada específico, assim. Eu não... Pensava, vou compor sobre isso. Eu vou compondo e vem lembranças, óbvio, mas vem lembranças da vida inteira, né? Que a gente incorpora. Maravilha. Então agora vamos ouvir um pouco mais de Família Lima. Isso.